Boa tarde, Lucas. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Na última segunda-feira, dia 20, foi dia nacional de combate às drogas e ao alcoolismo. E para falar sobre esse assunto tão importante, tão relevante para a sociedade, eu estou aqui com o Nelson Teixeira, presidente do Comade, que é o Conselho Municipal de Atenção às Drogas. Boa tarde. Boa tarde, Samuel. É um prazer estar aqui com vocês, com a sua audiência também. Estamos aí para contribuir nesse tema tão sensível. E eu acho interessante a gente começar falando sobre o Comade. Muita gente não sabe que existe. O que é o Comade e como ele atua? Então, Samuel, o Comade é um conselho, conforme o próprio nome já diz, Conselho Municipal de Atenção à Drogas. Ele é um conselho consultivo, bipartite, com 24 assentos, sendo 12 do Poder Público e 12 da Sociedade Civil. O Comade se reúne uma vez por mês para discutir política pública para a cidade nesse segmento, álcool e outras drogas. E eu acho que é legal a gente falar sobre as políticas públicas voltadas para a dependência química. Quais são as portas de entrada? Quais são as políticas públicas que a gente tem aqui na cidade voltadas para esse caso? Então, nós temos hoje uma rede de atendimento na cidade. São José é uma cidade privilegiada, comparada a outras cidades, inclusive até nível Brasil mesmo. Temos uma rede muito sólida, muito efetiva. A saúde mental do município tem um atendimento de primeiro mundo, poderia dizer assim. Além disso, dentro do que a gente chama de RAPS, RAPS é a rede de atendimento psicossocial, que está dentro da política pública. Então, ela abrange toda a questão desde a abordagem de rua, que é feito o acolhimento, a pessoa entra na rede e ali ela vai ser dirigida para um tratamento. Esse tratamento poderá ser feito em leitos psiquiátricos que temos aqui na cidade, no Hospital Francisca Júlia, se a pessoa tiver um comprometimento muito alto. Se ela tiver algum tipo de estabilidade, ela será então encaminhada para uma comunidade terapêutica. Nós temos na cidade hoje 11 comunidades terapêuticas. Eu acho interessante a gente comentar rapidamente como está o uso das drogas. A gente tem um dado de que aumentou 12% problemas psicológicos relacionados ao consumo de drogas. No ano de 2021, aumentou 12%. Aqui na cidade, esse trabalho tem sido maior? Sim. O que acontece? O advento da pandemia nos trouxe alguns efeitos colaterais. Aconteceu o seguinte, as pessoas ficaram mais presas dentro de casa, principalmente os mais idosos, que já consumiam socialmente no horário do almoço, mas o fato de ficar em casa, isso aumentou muito o consumo de álcool, por exemplo, na terceira idade. Nós temos visto também um aumento já excessivo e que cresceu muito entre mulheres. mas, infelizmente, elas começaram a beber mais. Então, a gente procura fazer um trabalho de prevenção. O Comad trabalha com cinco eixos. Um dos eixos é a prevenção, o outro eixo é o tratamento e reinserção social, e mais três eixos pela frente até a reinserção dele no mercado de trabalho, vamos dizer assim. Um curso profissionalizante e tal, está tudo dentro desse arcabouço em que a gente oferece de serviços. Eu acho que, rapidamente, a gente pode reforçar, antes de finalizar, como buscar essa ajuda aqui no município? Então, aqui no município, eu digo o seguinte, você tem três formas, não vai dar tempo de falar todas elas, mas três formas da pessoa encaminhar essa pessoa que está necessitando de um atendimento. A primeira é o atendimento voluntário. O dependente chega para a família e diz assim, olha, preciso de ajuda, não aguento mais, pede socorro. Então, a família vai pegar ele e levar lá no CAPSAD, na Rua Pituba, número 100, no satélite, né? Ele vai passar por essa triagem e vai ser encaminhado para uma CT. Ou, dependendo do comprometimento, se ele precisar de um atendimento hospitalar, ele vai ser encaminhado para a Francisca Júlia. A Francisca Júlia funciona também 24 horas, emergências também, a pessoa está dando alteração e tal, pede ajuda do bombeiro, liga para o bombeiro, o bombeiro leva para lá e vai ficar internado uns dois ou três dias e tudo mais até estabilizar. Situação é essa, voluntária. Involuntária, aí isso aí é pago com clínicas especializadas, que eles fazem abordagem na casa e tal. E a compulsória, que só o juiz pode determinar, mas ele só determina com o laudo médico. Então, são essas três portas de entrada. O melhor dos mundos é a pessoa não usar, mas se tiver uso e precisar de atendimento, São José só não atende quem não quer. É, e eu acho que é importante a gente falar para a nossa audiência que informações sobre o CAPS, de endereço, horários de funcionamento, a gente encontra no site da Prefeitura. E também procurar o COMAD pode ser bastante interessante em termos orientativos, para ter mais informação. Tem que resolver a situação, é difícil de encarar uma situação de dependência química, mas os familiares e até a própria pessoa é importante que busquem informação para mudar essa realidade. Mas Nelson, muito obrigado por vir aqui. Eu que agradeço pelo convite. É um tempinho rápido, mas é um assunto muito importante. Nós estamos à disposição, colocamos à disposição da população COMAD, entre no site da Prefeitura, você vai ter lá o link do COMAD, o telefone, todas as demandas que chegam para aquele ou pelo 156, também a pessoa pode fazer, ou direto no telefone lá do COMAD. E faz a sua demanda e a gente vai discutir e dar uma devolutiva. Perfeito, muito obrigado. É isso aí pessoal, esse foi o Boletim Entrevistas de hoje. Nos vemos na próxima semana com outro tema importante para a nossa cidade. Até lá.